Fala galera, beleza? Aqui é o Alisson e está começando mais um vídeo aqui no ConexionFly. E o vídeo de hoje é para fazer um review muito legal de um aplicativo do nosso portal parceiro, que é o Windows Phone Club. Espera aí, você não conhece o Windows Phone Club? Vou te dizer um pouquinho. O Windows Phone Club é o nosso portal parceiro, divulgador também de nossos vídeos. E é um site que nós aqui do ConexionFly, nós, que só sou eu mesmo e meu computador, divulgamos aqui no canal. Então é um site bem bacana e eles têm um aplicativo super interessante, que é este aplicativo aqui, onde através do seu Lumen você pode estar acompanhando as notícias do Windows Phone e ver todas as atualizações, tudo direitinho. Então é um aplicativo bem legal. Ele tem assim a parte de notícias, onde ele mostra as últimas notícias que eles postaram, as últimas notícias postadas, né gente? Fugiu aqui. Tem a parte de busca, onde você pode buscar qualquer notícia digitando a palavra-chave ou qualquer atualização que vocês quiserem. Tem a parte dos favoritos, onde você pode favoritar as suas notícias favoritas e deixar tudo organizado aqui para quando precisar. E tem a parte de parcerias, onde ele divulga os seus parceiros para vocês acessarem. Tem as categorias, que é onde você pode escolher aquela categoria que mais te agrade para poder ler as suas notícias. Então, esse foi o review do aplicativo Windows Phone Club. Se você está mais curioso para saber do Windows Phone Club, visite o site www.wpclub.com.br E lá você pode estar ligado em todas as notícias e virar fã também, como eu já sou, do Windows Phone Club. Beleza, galera? Então, recado dado, deixe seu like no vídeo. Quase queria dizer outra coisa. Deixe seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E você que está vendo esse vídeo pelo Windows Phone Club, também se inscreva no meu canal. Dá uma moralzinha, uma compartilhada. Beleza? Então, todas as minhas redes sociais estão aqui. É só vocês me seguirem. Se quiserem, é claro, que eu não abrigo ninguém. Então, eu vou lá e... Tchau, 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 tchau